Verdade, que vem de Deus, me faz acreditar, que eu posso sonhar. Vitória, que vem da cruz, o Seu sangue verdeu, minha vida comprou. Ele é a minha cura, poderoso pra salvar, minha vida está em Teu altar. Rei Jesus, Filho de Deus, meu grande amor, Jesus, Tu és o Cristo. Jesus, milagre vivo, Jesus, precioso, meu Deus, Jesus, Tu és. Pega a Tua voz e diga, Jesus, Tu és o Cristo. Oh meu Deus, Jesus, milagre vivo, Jesus, precioso nome. Jesus, Tu és, Ele é a minha cura, poderoso pra salvar, minha vida está em Teu altar. Diga Rei Jesus, Rei Jesus, Filho de Deus, meu grande amor. Jesus, Jesus, milagre vivo, Jesus, precioso nome. Jesus, tu és o Cristo. Obrigado.